Jade Picon ostenta look de 7,7 mil reais, igualzinho ao de Taylor Swift. Jade Picon não economizou no look. Alguma vez ela o fez, ao participar na quarta-feira, 27 de abril, do BBD dia 101. A influenciadora digital chegou chegando à reunião com os demais brothers do reality show e usou um vestido assinado por David Coma, avaliado em 7,7 mil reais. O mesmo modelo já usado por Taylor Swift no Late Night with Seth Meyers em novembro do ano passado. Em seus stories, a jovem empresária mostrou o look e marcou o estilista. Esse aqui é o louquinho de agora, disse ela. Em seguida, ela mesma postou a foto de Taylor com o vestido, para delírio dos seguidores. Para o ex-rebelde, o jogo é uma questão paralela à vida. Por isso, ele não pretende trazer rivalidades para fora do programa. Além disso, a briga se baseou nas estratégias de ambos dentro da mansão de Curicica. O que aconteceu no jogo, fica no jogo. A minha vida é aqui fora. Ela fez o jogo dela, eu fiz o meu. O público escolheu o que fazia mais sentido para ele no momento. Em seguida, Jade Pickle não escondeu que está cansada de falar a respeito da rivalidade com o ator. Ela definiu o tema como saturado e destacou ainda que não se arrepende do que fez, porém, também não carrega rancores. Esse assunto para mim já está saturadíssimo. Eu não me arrependo de nada do que eu falei. Acredito que você, Arthur, também não, afirmou.